Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida comprida, estrada alongada Parto à procura de alguém Vou à procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida comprida, estrada alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Ou indo, caminhando Quero ir, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar A CIDADE NO BRASIL